Estou aqui no Erosal, me convidaram e eu vim ver o que é que está acontecendo aqui dentro, vamos lá? Tem festa lá dentro, eu já descobri aqui que é aniversário do prefeito, graças a Deus eu cheguei na hora de comer, eu vou comer alguma coisa. Hoje é dia da nossa cinegrafista sofrer, eu vou pedir para ela me acompanhar para ver quem a gente encontra por aqui. Hoje, uma das primeiras pessoas, liderança política e deputado é o Jardim Neto, que está por aqui, presteando o aniversário do prefeito. É uma alegria muito grande aqui retornar ao Eiras, participar aqui desse momento importante, do aniversário do prefeito Zé Raimundo, esse homem dedicado, comprometido, que faz um brilhante trabalho à frente da prefeitura de Eiras. E dizer da minha satisfação, da alegria de somar com a sua gestão, aqui ao lado do deputado Júlio César, da senadora Jussara, de todo o nosso time, que faz parte do PSD do estado do Piauí, e estamos com o Zé Raimundo aqui em Eiras. Vereador e presidente da Câmara, o Espírito do Matisse. Vereador, presteu o aniversário do prefeito, muita gente, acomeu do pirão, prefeito? Com certeza, a gente veio aqui dar um abraço para o prefeito, como ele disse, um agradecimento pelo que ele tem feito pela nossa cidade, cidadão de meio, um homem trabalhador, e nós vamos aqui, esperando esse pirão, com certeza. Já ganhou, Tantã? Ah, já ganhou, vamos pra frente. Vai dar certo, sim. Valeu, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Abraço, Tantã. Eu sei que está todo mundo comendo, está todo mundo bebendo, eu vou passar aqui comendo e beber também. Eu encontrei aqui uns 40 litros de São Vicente, eu vou experimentar um pouquinho, é de graça, é de graça? É. É de graça, todo mundo vai beber? Pode. Pode botar um pouquinho por mim? É gostoso, já, experimentado? Já, já. Quem distribui, pode beber? Pode. 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 Gente, olha o que eu encontrei aqui, eu tenho que ficar assim, ó, que ele é muito alto. Então, tu se abaixa. Ele tomou o meu microfone. Que tanta felicidade é essa no aniversário do prefeito. Tem que comemorar o aniversário desse grande homem, do melhor prefeito que o Heiras já teve, Zé Raimundo, e aqui eu mando o meu grande abraço para ele, que é um grande gestor e um grande amigo. Valeu, Zé! Precisa falar mais bem disso aqui? Acho que não, né? Eu encontrei aqui um secretário de administração e planejamento da cidade de Heiras, o Luiz Henrique. Ele está perto do Pirão, está perto do Pirão. Luiz, quantos pratos de Pirão você recomeu hoje? Não posso dizer, minha mulher é nutricionista. Fala baixinho, fala baixinho, vai. Mais de 10, o Pirão da família Bruno, muito bom, delicioso. Todo mundo gostou, todo mundo está gostando. Parabéns, Zé Raimundo, pela festa, show de bola. Parabéns pelos seus 57 anos. Maravilhosa festa, estou muito feliz de encontrar todos os nossos amigos aqui. Muito obrigado. Para a mulher não escutar com os pratos, foi só 10, só 10. Maravilhosa festa, estou muito feliz de encontrar todos os nossos amigos aqui. Maravilhosa festa, estou muito feliz de encontrar todos os nossos amigos aqui. Obrigado.